Salve rapaziada, estamos aqui no FIFA 23 pra iniciar uma carreira de goleiro. Estamos criando aqui o AZ Junior, cara, e ele nasceu em 2004, janeiro, fevereiro, é brasileiro e vamos ajustar o físico do moleque. Já tá com 1,94m, vai ser literalmente gigante, 81kg e vamos dar um visual aí bem insano pra ele. Mudei o rosto dele, vamos deixar esse tom de pele, ele vai usar esse olhar aí bem insano, penetrante pra cima dos atacantes. Sobrancelha, eu acho que eu vou deixar isso aqui um pouco mais espessa, mais bem detalhada aí pro nosso goleiro. Narizão dele, cara, a gente pode caprichar ou não, né? Vamos deixar isso aqui, não, também não curti, eu acho que eu vou com esse aqui, esse tá ideal. Os lábios dele, cara, lábios carnudos, já bochecha, cara, a gente pode deixar ele um pouco mais, né? Mais bochechudo pra não ficar tão magrelo assim. Questão dele, vamos dar uma ajeitada aqui, mas eu acho que esse número 2 aqui combina melhor. Orelha dele também, vamos dar uma ligada, será que é uma orelha um pouco mais espaçosa? É, essa aqui ficou maneira. Cabelinho na régua, hein, bigodinho fininho, a gente tem várias opções de cabelos curtos. Porém, ele vai ser estiloso, ó, um cabelo médio ali, penteadinho na régua. Já a barba, como ele é jovem, cara, não vai ter muita coisa, né? A gente pode deixar aí bem de levezinho, ou de repente um bigodinho de cafajeste, ah, vai ficar insano. Ele vai ser canhoto, e o Teirinho aí tem várias opções, vamos escolher uma bem bonita, essa da Nike verde. Se bem que pra goleiro, né, cara, é muito chamativa, a gente pode usar um vermelho mais chamativo ainda, mas aí não tem marca, né? No início da carreira, ele não tem patrocínio. Agora o par de luvas, como a chuteira é vermelha, eu acho que essa luva aqui vai combinar bastante. Palma da mão preta, exposta vermelha pra fora. Cara, eu queria muito começar num time brasileiro, que eu sei que tem na Libertadores, porém, como a Liga Brasileira não tá disponível. Swindon Town! Pra quem não conhece esse time, a gente fez uma vez um modo carreira há uns 5 anos atrás, no FIFA 17, sei lá, cara, mas foi muito insano. De início, é claro, na dificuldade mais difícil, porque a gente quer experimentar o nosso goleiro. Carreira goleiro OZ Júnior já vai começar nesse instante. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E, cara, ama essa série, porque ela pode ser realmente realidade. Ok, queria aproveitar o momento pra receber quem tá chegando hoje ao grupo de titulares. Olha só, estamos sendo apresentados. Discutem e provem agora que merecem uma chance na próxima partida. Bem-vindos ao Swindon Town, o time da 4ª Divisão Inglesa. Olha o moleque aí, mano. Forte físico a gente vai ter que treinar bastante pra ficar mais forte fisicamente, mas pra goleiro, cara, tá insano, né, moleque jovem. Estamos no banco de reservas, ó. Bora, Di, deixe claro que você está pronto e é o nosso nível de personalidade pra aumentar. Atividade concluída, ganhamos 20 pontos. No momentozão temos 1 centavo nos bolsos, cara, mas a gente pode conquistar uma grana aí com o nosso salário. E o primeiro objetivo é comprar uma cama elástica. É claro, pra ele treinar, né, e evoluir aí como tá abaixo. Podemos comprar também uma piscina, um sistema de som, uma esteira boa, cara. Doe dinheiro a abrigo de animais, a gente pode ser um bom ajudante aí do mundo animal. Encomenda um terno também. Podemos comprar uma bicicleta, roupas de seda feitas à mão, aí já é luxúria. Inscreva-se em um curso motivacional, pra gente ter aquele ânimo lá no topo, cara. Faça um curso também de media training. Compre um camarote exclusivo, um colchão híbrido de ponta, pague viagem de ônibus, faça um curso de dança. E é isso aí que a gente pode escolher aí no futuro. Tá ligado que a gente ganhou os pontos aí de rebeldia, né? A gente também tem a alma do time pra conseguir alguma coisa e o modo diligente. Vamos escolher pro nosso treinamento o pênaltis, né, véi? Pra gente também ser aí no futuro um grande batedor. E falta também, né, especialista de falta pela direita, já que ele é canhoto. Também pênalti com precisão ali, que é o máximo que a gente pode escolher pra goleiro no momento. Nível D em todos os três treinamentos. Aparentemente é um treino aí, uma copa, né, que o Swindon Town também tá disputando, além da quarta divisão aí do futebol inglês. Agora vamos focar no treinamento literalmente pra goleiro, né? Temos três opções, que é defendendo o chute, tem o passe com goleiro, a reposição de bola e o mano a mano com o atacante. Bora treinar os três. De boa, hein? Conquistamos aí o nível dois. Temos seis pontos de habilidades e vamos escolher aqui inicialmente. Reação, cara, eu acho que a gente pode usar todos aqui, já pra goleiro ter uma reação é fundamental. Reflexo puro. Temos todas essas habilidades pra buscar, mas no momento a gente só tem o oportunista e o perseguição, cara. O oportunista melhora a finalização de dentro da área. Então vamos usar essa. Vai que ele vai pro ataque lá em uma bola de escanteio e mete um gol. Vamos entrar aos 55 minutos do segundo tempo. O jogo tá 0x0. Ah, o AZ tá ali na boa. O chute pra fora foi o melhor momento. Eu esqueci de colocar só no nosso personagem, né? Então no caso a gente tá comandando o time inteiro. Tem bote ali, ó, AZ, ó, AZ só. Olha ela passar. Ah, nosso time tem um escanteio aí. Vamos controlar ele também. Depois só o goleiro, como eu disse. Bola na área, tenta de cabeça. Segue 0x0. Contra-ataque do adversário tem lançamento, mas a gente vai interceptar e voltar lá com o AZ Júnior. 88 minutos acabando o escanteio pra eles. Em tudo ou nada, na busca da vitória, os caras estão ali e o AZ Júnior tá no gol. Bora ver esse cruzamento se vem no capricho. Vem, corta no primeiro pau. Bola por cima. Sundão tá bem fechadinho pra não deixar passar nada. E a gente tá com o AZ Júnior ali também ligado. Ufa, mano. Vamos, desarma os caras, véi. Tu tá maluco? Tá vacilando nessa marcação. Bola carimba a trave. Agora temos um pênalti. A gente vai cobrar esse pênalti. Meu primeiro pênalti no FIFA 23 é agora ou nunca. Tem que ser decisivo, hein? Capricha. Vem na boa, na boa, no talento. Bota lá dentro. Vamos vencer o jogo na estreia. O AZ Júnior tá com nota 6.2. E acabou, hein, rapaziada. Com esse golzinho de pênalti a gente vence e o AZ não toma. Mas nos próximos jogos, é claro, eu só vou controlar esse goleirão aí. Ganhamos 800 a mais aí de XP, mano. E mais 5 na avaliação do treinador. E a gente conseguiu dois objetivos, só um que não. Se liga, mano. A gente pode fazer um investimento aqui, porém, no momento, a gente não tem grana, né? Pra fazer investimento, tem que ter o dinheiro pra colocar lá. Aí tu tá ligado, hein? Vamos entrar em campo, véi. Agora só controlando o AZ Júnior. Placar tá de 1x0 pro adversário. É um amistoso. A gente tem que conseguir aí, ó. Nota na partida. Evite levar gols. Cara, eu acho que tá fácil, né, mano? Vamos escolher esse aqui, ó. Mais um contra-ataque deles, hein, véi. De olho. 82 minutos. Swindon Town empatou o jogo. A gente vai ter que sair no mano a mano. E não, 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 não. Volta ali. Bateu no canto. Fazer o quê, mano? Bola lá na bochecha da rede. E a partida terminou. A gente tomou um gol, no caso, né? O time perdeu por 2x1. Os três objetivos. Conseguimos apenas um e perdemos cinco de moral com o treinador. A gente tava próximo de ser titular desse time. O time empatou em 2x2 aí no próximo jogo, né? O Ozzy Jr. entrou aos 56. Mas a gente não jogou porque vamos treinar agora primeiro. E excelente, né? Que o moleque ganhou aí mais 15 de moral com o treinador. E conseguimos um dos três objetivos. LB, alto posicionamento. Pra mover é no comando normal. E pra defender tem que segurar no R. Bora então. Defender fuzilamento, que no caso é o chute, né? E o maluco já vem na batida. Dá, a gente saltou, mas não pegamos. Vamos de novo. Cara, o salto ali tá maneiro. A gente só tem que posicionar melhor. Vamos treinar bem mais. Chega, moleque. Vem batida. Quase pegamos. Aí vai ter mais um chute. Aí, fraquinho. Pegamos a primeira. Mais uma finalização. Lá no canto a gente tá posicionando mal. Seta tá pedindo pra ir pro canto. Ozzy Jr. Tem que seguir essa seta cinza, ó. Que tá pedindo no comando no momento exato da finalização. Moleque, agora tá pegando todas. Mais uma batida boa. Spalmamos novamente. E aí não deu, né? Demorei posicionar. Vem mais um pouquinho pra cá. Ozzy Jr. Resultado nota B. Tá bom demais. Agora o treinamento é a reposição de bola pra goleiro, ó. A gente já socou uma bomba longe. Tem que bater bem mais fraquinho, ó. Reposição agora muito forte ainda. Cara, tem que ser só um toquezinho, véi. Vamos ver agora. Mais um outro forte. De repente é melhor com a mão, né? Eu tô batendo com o pé. Agora sim com a mão. O comando pediu finalmente com a mão. E eu tava obedecendo errado do início. Acertamos essa. Nossa, agora essa reposição aqui tá difícil, hein, cara? Capricha. Vem na boa. Acertamos, hein? Acertamos em cheia. Quem sabe a gente consegue ainda passar o exercício. Agora uma bola frontal. Ele levanta. E top. Nível B também. Ozzy Jr. Ozzy Jr. Pegamos. Vem mais uma. Vai ter que chegar no abafo. Ah, de novo, garoto. Espetacular. Vamos correr de novo. Fecha o ângulo. Cara, o negócio é não deixar aí a trave aberta, ó. Isso, garoto. A gente vai conseguir de novo. Vai. Vai. Chegar. Mais uma. Mano a mano. Ele tá espetacular. Vai. Ozzy Jr. Nível A, malandro. Tá demais, hein, cara? Os treinamentos ali a gente foi muito bem. Até que não foi tão ruim, né? Foi muito bem sim. Nível B, B e A. E com essa moral toda no treinamento, a gente virou pela primeira vez titular, cara. E o primeiro jogo, bora ver. Vai começar o campeonato. Quarta divisão inglesa aí estreia contra esse time aí. Treinador nos elogiando aí pela grande pré-temporada, né? Aprendendo a ser goleiro aqui no FIFA 23. O nosso empresário já tá mandando papo reto, ó. Joga muito. Quem sabe um dia você vai pra seleção brasileira. Mídia já tá cravando, hein? O primeiro grande teste do Júnior. Ozzy Jr. E olha aí. Esteira, hein, mano? Treinamento forte dos caras. O Ozzy tá ali de boa. Tá aparentemente só enrolando, né? Fazendo um peso ali bem de leve. Tá fininho, moleque. Vamos ver qual é. Ele tá olhando a escalação e ele vai ver que é o titular. Tá aí, mano. Ozzy Jr. Swindon Town. Estreia na quarta divisão inglesa. Só bora. A estreia no profissional agora é sim um jogo válido e nada de amistoso. Temos aí os objetivos. Estão na tela aí, cara. E eu acho que o melhor objetivo pra gente é tentar uma nota 7. E não, não sofrer dois gols é mais fácil, né? Então vamos escolher ela. Caraca, moleque. Tu tá doido. Oito minutos já tem um pênalti. Sete, na verdade. Vai, Ozzy Jr. Vai, Ozzy Jr. Vai, vai, vai. Voa, voa, voa. Como que pega, velho? Swindon Town empatou, hein? 11 minutos, quase 12. Tem contra-ataque. Bora ver qual é. Ozzy tá aqui, ó. Bem posicionado. De repente a gente vai ter que sair no mano a mano. Olhando a câmera ali. Deixa aqui mesmo. Swindon Town tá marcando mal demais. Tem bola aberta ali na ponta. Vai ter o cruzamento. Vamos ficar ligado. Ozzy Jr. Vai que é tua, meu garoto. Fica aí esperto. Marca o primeiro pau. Ai, eu fui, velho. Eu fui pra marcar, mas eu dei muito mole. Eu não escorei na trave. Um gol idiota que a gente tomou. E já é o segundo. Tomando mais um, a gente não consegue o objetivo principal. Nossa, nota ridícula agora pra 4.9. Vamos marcar aqui a trave, ó. Tá certinho. E a gente tem que seguir a seta até ela ficar verde. E o Swindon Town gosta de marcar, de fazer um pênalti, hein? É brincadeira, velho. Posicionamento do Ozzy. Fica ligado. Vai, vai, vai. Voa. Ah, moleque pegou. Ozzy Jr. O primeiro pênalti defendido da carreira. E vamos ficar ligado. Tem posicionamento ali automático segurando o LB. E o jogo acabou, hein? 2x2. A gente empatou o jogo ainda e o Ozzy fez uma defesa de pênalti. Melhorou, hein, cara? Melhoramos nossa situação depois de um drama no primeiro gol de falha do Ozzy. Porém, o objetivo era não tomar dois gols, né? A gente chegou tomando, voltamos a ser reserva, não conseguimos nenhum objetivo e perdemos 15 de moral com o treinador. Temos agora o jogo da Carabao Cup contra o Watford. E olha só nas atividades. Bora tentar ser um moleque rebelde de novo, rebatendo as críticas? Não, mano. Agora vamos dar uma alma pro time. Agradeça a todos pelo apoio. Temos outro, hein? Leia um livro de uma lenda do clube. Ganhamos aí 30 de diligente, mais 10 de alma do time. Juntamos grana aí já com dois meses de trabalho e a gente comprou o primeiro objeto. Uma cama elástica pra melhorar aí bastante a alma do time 50. Impulsão dele, o Over, né? Treinando na cama mais um e também no treinamento 5% a mais de XP's. Tiramos reservas no Swingontown. Estamos entrando aí aos 55 no lugar do Brian. E é meio sem noção, né, velho? Sempre o goleiro entrando no lugar do cara de linha. Isso aí é um erro grave da EA Sports. Os caras têm que corrigir essa parada. E vamos tentar não sofrer dois gols de novo? Cara, agora uma nota 6,5, né? Vamos tentar algo melhor na nossa vida. Bora aqui, bora. Tá 1x0 pro Swingontown e a gente vai ter o primeiro desafio. Está conseguindo um grande resultado, né? Um time muito maior em questões financeiras de overall de jogadores também. Aí o AZ Júnior. Fica ligado, malandro. Vem bola. Posicionado. Vai marcando a trave. Agora no LB é bem melhor, velho. Marca a trave no LB. Automático ele se posiciona e a gente não precisa ficar toda hora movimentando. Mais uma jogada em 70 minutos. Agora no mano a mano. Ah, velho. Eu fui muito idiota. Eu não pulei, cara. Eu jurava que ele ia chutar em cima de mim. E na verdade agora o certo era não segurar o automático pra ele se posicionar automaticamente. Tinha que ter saído no mano a mano como a gente treinou agora há pouco. Vacilo gigante. Tomamos a primeira e o jogo está acabando. Agora vai ter mais um mano a mano aparentemente. E é isso. O cara está tocando bola ali. A gente matou a jogada. Fim de papo. Pelo menos conseguimos não tomar dois gols. Só que eu não tinha colocado essa, né. Na verdade a gente não conseguiu os objetivos. E agora a disputa de pênaltis. A gente é o OZ então, mano. Primeira disputa de pênaltis da carreira. Swindon Town começou muito bem. Fez. Bora OZ. Bora OZ. Ah, velho. Eu ia ficar no meio. O cara bateu bem pra caramba. Mais uma chance pro Swindon Town. Segundo pênalti convertido. 2x1. Agora vamos pular certo, hein. Ameacei pra lá. Ah, o cara bateu do outro. 2x2. Será que a gente não vai pegar nenhum pênalti? Terceiro aí do nosso artilheiro. 3x2. Swindon Town batendo muito bem. Bora ver qual é do cara. Ele olhou no canto esquerdo. Oh, e bateu lá. OZ Júnior. No canto esquerdo do goleirão. Ele busca. E o Swindon Town marca o quarto. Agora é o seguinte, cara. Além da gente conseguir os 6,5 fazendo a defesa. A gente leva o Swindon Town. A próxima fase elimina aí na Carabao Cup. Ah, o Watford. Ele pegou o segundo pênalti. O terceiro só nesse primeiro episódio. OZ Júnior. Esse é o cara que tem um futuro gigante pela frente. O Júnior tá demais, rapaziada. A gente aos poucos vai aprendendo a jogar como goleiro aqui no FIFA. Que é totalmente diferente do nosso rumo ao estrelato lá de goleiro no PES. Curti pra caramba, hein, velho. Ganhamos aí também uma conquista de pênalti. Não é loteria. Uma vez que ele pegou mais de um. Só que eu não entendi, né. Os objetivos aí a gente não conquistou. Ah, velho. Mesmo com a defesa de pênalti ele não teve os 6,5. Aí sacanagem, né. Mas a gente fez uma grande atuação aí na reta final. É ficar mais ligado no mano a mano. E marcar a trave que foram dois defeitos que a gente teve aí nesse primeiro episódio. Seguimos firmes e fortes agora com treinamento. E na quarta divisão inglesa estamos no momento na nona posição. A gente empatou na estreia. E vamos seguir firmes. Carabao Cup eliminamos o Watford. E vamos aí pra segunda fase. Mas ainda não teve o sorteio. Treinando aí forte pra nos tornarmos novamente titular desse time, cara. E essa bola é aquele chute onde a gente tem que ficar ligado demais. Nossa, chutou forte, hein. Vem mais uma. Aí a pancada. Cara, tá complicado, hein, velho. Tá difícil. Boa, garoto. Pegamos duas já. E vem mais uma paulada. Segura firme, ó, Zé Júnior. Outro chute cravado curto ali no canto. Mais um. Vai, vai, voa, garoto. Cinco. Já conseguimos. O objetivo é tentar chegar ao nível A, cara. A gente tem B nesse estilo de treinamento. Seis mil pontos. Vai vir mais uma cacetada, ó, Zé Júnior. Espetacular. Preenchemos. Preenchemos, cara. Quem sabe pega mais um. Ele pega. Oito mil pontos nível A. Excelente. E agora o último treinamento que a gente não tem A. Temos B, né. Porque eu tava apertando errado. Aqui tem que ser no A a reposição de bola. E tá top, né. Acertamos a primeira. Bora na segunda também. Reposição baixa. Boa. E vamos pra terceira, moleque. Capricha ali, ó, Zé Júnior. No talentinho. Agora é a reposição no chute. Capricha, ó, Zé. Preparou, mandou. Caixa, mano. Lá no quadrado. Excelente. Não erramos nenhum. Esse aqui eu acho que é o mais complicado. Que tem que dar uma viragem ali básica. E conseguimos na pontinha, mano. Fora da zona ali foi o domínio do cara, né. A gente acertou o quadrado. Mais uma reposição em cima dele. Agora é excelente. E conseguimos também o nível A. No outro exercício a gente também tem. Mas bora, né. Mano a mano pra gente treinar forte. Foi o último gol que a gente sofreu no jogo da Carabao Cup. Cara, eu acho que tem que ir o negócio aí mais à frente possível pra tentar fechar o ângulo. Vamos ver qual é. Ele prepara. Aí não dá, velho. Se chegar muito ele ameaça o chute. A gente dá um pulo pro lado e já abre espaço. Vai, ó, Zé Júnior. Aí no automático ele se saiu bem, ó. Chega um pouco pra frente. Segura no automático. É o melhor jeito de fazer a defesa. Aí conseguimos o nível A. Excelente. Top demais, cara. Nível A em todos os treinamentos. Ganhamos mais três pontos de habilidade. E mais um desbloqueio de recompensa. Última linha de desbloqueio. Desbloqueamos mais melhorias. Ó. Pressão do time também. Chute de longe. E última linha. Vamos então treinar o chute de longe, cara. Que ele pode ir pra um ataque também. E dar uma finalização na boa. Temos 11 pontos de habilidade, cara. E vamos evoluir aqui. Vamos focar novamente aí na reação, cara. Mais dois pontinhos pra ele de boa. E vamos ver aqui também impulsão, né. Que pra goleiro é essencial. E a gente pode treinar também a força aqui. Ele vai ter uma força física pra trombar com um atacante. Quem sabe numa bola aérea. Se o juiz não der falta. Sobrou só um pontinho de habilidade. A gente deixa aí pro próximo episódio. Comentem se vocês querem a continuação dessa série, mano. Que eu curti bastante iniciar aí. E quem sabe a gente vai ficar bom nesse jogo. Assim como somos feras nos seis episódios. Seis personagens, aliás. Do PES. Que a gente já jogou seis séries de goleiro. E cara, agora pode ser a primeira no FIFA. Detona aí no like. Tamo junto. E até a próxima.